Olá, seja bem-vindo à disciplina de Análise e Projeto de Sistemas, do quinto período do curso de Licenciatura Informática. Meu nome é Daniel, sou o professor responsável pela disciplina de Análise e Projeto de Sistemas. Atuo como professor do IFES Campus Cachoeiro de Itapemirim na Coordenadoria de Informática. Já lecionei em outras instituições de ensino superior, em disciplinas da área de Informática e Engenharia de Produção. Sou graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade do Norte Fluminense. Tenho uma grande experiência no mercado de trabalho, focada principalmente em análise e desenvolvimento de sistemas. Minhas principais áreas de interesse são banco de dados, data mine, text mine e engenharia de software. Esta é uma disciplina da área de desenvolvimento de software e tem como objetivo principal fornecer os conceitos e processos necessários para a criação de softwares. A disciplina Análise e Projeto de Sistemas aborda conceitos e técnicas fundamentais para o desenvolvimento de sistemas. Muitos dos conceitos aqui discutidos já foram e serão vistos com diferentes níveis de profundidade nas disciplinas de Engenharia de Software e Gestão de Projetos, O material utilizado está distribuído em seis capítulos. O primeiro capítulo trabalha com os paradigmas da orientação a objetos. O segundo trabalha as etapas envolvidas no desenvolvimento de um projeto e define os papéis dos profissionais envolvidos no trabalho. O terceiro capítulo apresenta recursos para definição e detalhamento dos casos de uso do sistema e o relacionamento entre os atores e funcionalidades do sistema. O quarto capítulo trata da modelagem das classes que descrevem o aspecto estrutural e estático de um sistema. O capítulo 5 trata da modelagem de interações que é uma parte da modelagem dinâmica de um sistema de software orientado a objetos. E, finalmente, o capítulo 6 descreve algumas das transformações pelas quais passam as classes e suas propriedades, atributos, operações e associações, com o objetivo de transformar o modelo de classes de análise no modelo de classes de projeto. Esta é uma disciplina mão na massa. Não dá para aprender somente estudando material escrito. A prática é fundamental. Portanto, não deixe as dúvidas se acumularem, pois cada capítulo é pré-requisito para o capítulo seguinte. São elos que não podem ser quebrados. Lembre-se que o aluno precisa acessar o ambiente diariamente, precisa dedicar no mínimo 4 horas semanais para a disciplina, os fóruns são necessários para desenvolvimento da aprendizagem. O acompanhamento das atividades será realizado pelos tutores à distância e presencial. A correção das atividades será realizada pelos tutores à distância. É muito importante que você pratique bastante. Testar os exemplos da apostila, fazer alterações e analisar os resultados obtidos é uma ótima prática. Lembre-se que seu sucesso está diretamente relacionado com a qualidade de sua dedicação. Aliás, que tal começar agora de uma folheada do material impresso? Um forte abraço a você e muito sucesso neste novo desafio! Obrigado! Obrigado!